Olá, hoje é dia de resenha no mundo político, vamos aos destaques da semana. O caso das joias cresce e atrapalha a agenda política do PL. Lula tenta fortalecer a base e mantém Juscelino no cargo. Iniciativa inédita. Zema faz encontros com deputados da base. Projetos e decretos miram avanços para as mulheres. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Tayana Máximo, nossa produtora e hoje nossa parceira aqui na resenha. Olá, meninos. Prazer estar com vocês, Vivian e Tayana. Ei, Marco, Vivian, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Então vamos lá. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai demorar um pouco mais do que o previsto para iniciar suas viagens pelo país para divulgar o PL Mulher. O adiamento da agenda foi definido nesta semana depois da repercussão negativa do caso das joias que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao país. A avaliação dentro do partido é que o caso expôs Michelle de forma negativa. A mulher de Bolsonaro é considerada uma aposta pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Também essa semana o filho mais velho do ex-presidente Flávio Bolsonaro chegou a anunciar no Twitter o retorno dele no dia 15 para minutos depois desmentir a informação. Esse acabou virando o principal fato da semana, né, Tayana? Sim, vou tentar explicar brevemente porque é um assunto longo, mas eram dois pacotes de joias, né, contendo uma série de itens de joias que vieram para o Brasil. Um deles ficou retido na alfândega pela Receita Federal, que é o que seria para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele está avaliado, é um kit de joias avaliado em 16,5 milhões de reais. E a alfândega, a Receita ficou com esse estojo porque todos os itens que entram no Brasil, que são acima de um valor, mil dólares ou, que são acima de mil dólares, precisam ser declarados para a Receita Federal. Isso para qualquer... Para qualquer cidadão. Resmortal. Exato. E eles entraram dentro da mochila de um integrante, um ex-integrante do Ministério de Minas e Energia. E isso ficou retido pela Receita. Eles explicaram para o governo diversas vezes que teria como liberar esse estojo se o governo declarasse que aquele presente era um presente para o Estado brasileiro e não para o ex-presidente ou para a ex-primeira-dama. Só que o governo não tomou essa atitude e o pacote está lá, até agora, lá na Receita Federal. O segundo pacote é um pacote de joias também masculinas. Isso é avaliado em 400 mil reais. Mas esse passou, não se sabe como, de maneira também irregular, porque não foi declarado, também tinha que ter sido declarado. E esse está com o atual... Com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Num primeiro momento. Ele, inclusive, afirmou que está com ele. Sim. Num primeiro momento, ele disse que não sabia nada. Quando o Estado de São Paulo publicou a matéria, ele falou que não sabia nada sobre a joia, sobre nenhum estojo. E, na quarta-feira, para a CNN, ele admitiu que, sim, estava em posse de um desses estojos. E o outro, ele falou que não sabia que não pediu e nem recebeu presente para a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. E, como você falou, isso respingou politicamente nela, porque a ideia do PL era tê-la, nesse mês da mulher, à frente, divulgando o nome dela. E aí, a avaliação do partido foi de que ela deveria submergir e não ficar tão visível. Inclusive, o Globo noticiou que uma parte do PL não gostou da resposta que ela deu inicial no Twitter. Ela falou numa rede social no Twitter que... De um tom, assim, mais brincalhão, dizendo... Ah, então quer dizer que eu tenho esse dinheiro todo e não sabia? E, na avaliação deles, ela não estaria levando a sério essa crise que escalaria, né? Na verdade, sim. Só para complementar, esse é um presente que foi ofertado pelo príncipe da Arábia Saudita... Da Arábia Saudita, exato. ...para o presidente e a primeira dama, né? Ambos os presentes, né? Tem uma informação dessa sexta-feira de que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tem dito a interlocutores que consideram a Michele vítima nessa história. E que vai dar a ela todo o apoio, inclusive jurídico, se for necessário. É, na verdade, tudo isso tem a ver também com o fato de que Michele se tornou uma aposta do Valdemar da Costa Neto no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há mais de dois meses fora do Brasil sem perspectiva de retorno, né? Há uma expectativa de que volte o partido e a oposição, né? Está um tanto órfão esperando que ele assuma a liderança. Como não assumiu, há, então, essa perspectiva de torná-la aí, como ela foi muito atuante, né? Isso aí eu imagino, pelo nível de atuação dela nas eleições, né? E bem-sucedido, ela poderia, então, ser candidata no futuro? Já tem algumas peças do PL circulando, né? Para torná-la mais conhecida. Ok, então vamos em frente. Marco Antônio, você também ia falar sobre a orientação que Bolsonaro recebeu para devolver as joias. Teve isso também? Teve, Vivian, Tayana, todos que nos assistem. Segundo informação do jornal Metrópolis, né? A devolução foi aconselhada até como uma forma de se arrefecer a polêmica. Mas o presidente ainda estaria relutando. Esse estojo que ficou de posse dele, como a Tayana explicou inicialmente, ele estaria aí, segundo assessores de Bolsonaro, em um galpão onde estão diversos outros presentes que o presidente ganhou ao longo de seu mandato e que foram incorporados ao acervo pessoal. Já o acervo oficial, né, de presidentes é organizado pelo Departamento de Documentação Histórica do Gabinete da Presidência da República. Um acórdão do TCU de 2016 é importante porque determina que todos os objetos que forem recebidos como presentes sejam incorporados a esse acervo, com exceção dos itens de natureza personalíssima e de consumo próprio. O senador Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente, inclusive usa esse argumento de que as joias que estão de posse do ex-presidente são de natureza personalíssima e que por isso ele não teria que devolver as peças. Mas personalíssima é o que que quer dizer exatamente? É, que foi um presente direcionado a ele como pessoa física, digamos assim, né, independente de ser chefe do Estado, independentemente do valor. Normalmente são medalhas, assim, com o nome, boné, camiseta, são alguns itens específicos. Isso, esse é o argumento do Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que o Tribunal de Contas da União abriu uma apuração sobre o caso e o ministro Augusto Nardes já deferiu uma medida cautelar que proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar, dispor ou vender dessas joias enquanto durarem as investigações. O mesmo ministro Augusto Nardes também determinou que a Polícia Federal e a Receita Federal colham depoimentos de Bolsonaro e do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Quer chegar aí se houve algum tipo de dolo ou crime, né, nessa ação. E só complementando isso, na época que o TCU definiu essas regras em 2016, o ministro que foi relator da matéria na época chegou a comentar, deu um exemplo hipotético. Vamos supor que um chefe de Estado dê pro presidente da República uma esmeralda de um valor incalculável. E aí ele falou que isso não seria razoável considerar que isso é um item personalíssimo pelo valor, então deveria ser do Estado brasileiro. Bom, e essa semana o caso das joias ajudou a tirar o foco da cobertura jornalística sobre Juscelino Filho, o ministro das Comunicações indicado pelo União Brasil. Juscelino vinha sendo pressionado por causa de gastos com diárias para viagens particulares e outras irregularidades. Na segunda-feira, ele foi recebido pelo presidente Lula para se explicar e acabou mantido no cargo. Marco Antônio, e aí? Qual foi o cálculo para essa decisão? Um cálculo de governabilidade, né, que se sobrepôs à pressão que vinha de setores da opinião pública e do próprio meio político em torno de uma possível demissão do ministro das Comunicações. E essa pressão existia pelo conjunto de denúncias. Até no caso das diárias de viagens, Juscelino anunciou uma devolução, né, de valores. Mas há outras questões. O Estado de São Paulo, por exemplo, né, jornal Estado de São Paulo, traz a informação essa semana que, enquanto deputado federal, Juscelino Filho destinou sete milhões e meio de reais em emendas do orçamento secreto para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, que tem como prefeita um irmã do ministro e dos quais cinco milhões de reais, desses sete milhões e meio, seriam usados ali para asfaltamento de estradas que circundam fazendas da família. Se Juscelino Filho tivesse sido demitido na segunda-feira, essa também é uma informação curiosa, ele teria sido o ministro a permanecer menos tempo no cargo, considerados os três mandatos do presidente Lula, os dois que ele exerceu anteriormente e esse atual. Mas o ministro acabou mantido, né, inclusive anunciou uma agenda conjunta com o presidente para o final do mês na região amazônica, onde eles vão inaugurar ali uma expansão do sinal 5G, né, o sinal de tecnologia 5G. É importante lembrar, para a gente entender bem o cálculo que o presidente Lula fez, que a União Brasil, legenda do ministro, tem 47 deputados, com muitos deles ainda não podendo estar na conta como aliados do governo, porque eram ligados ao governo Bolsonaro, tem algum tipo de resistência ao PT pretérita, caso, por exemplo, do ex-ministro Sérgio Moro, né, ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. E o governo tem, então, uma maioria hoje bastante apertada no parlamento. Não se sabe nem qual é o real tamanho dessa base. Eu conversei, né, com o jornalista Silvio Costa, aqui no Mundo Político, ele que é do Congresso em foco sobre o caso. E a impressão do Silvio é que, justamente diante desse cenário ainda nebuloso na Câmara, de qual é mesmo o tamanho da base que o presidente Lula pode contar ali, e até da fragilidade institucional desse início de gestão, né, as pressões que vieram ali com os atos do dia 8 de janeiro, os atos extremistas, o presidente optou por não ter um problema a mais para administrar. Vamos conferir o que disse o Silvio Costa. Eu, o que eu vejo é o seguinte, há um quadro, do ponto de vista da institucionalidade, muito frágil, né. Eu acho que, pela primeira vez, desde a Constituição de 1988, a gente teve um presidente da República fortemente questionado na sua eleição, né, teve contestação aos resultados da votação, e que teve, depois, uma tentativa de, se não foi uma tentativa de golpe, foi pelo menos uma tentativa de provocar uma espécie de desordem, né, um enfraquecimento, é muito claro, das instituições, para a invasão das sedes dos principais poderes do país, né, um negócio, ele precisa do Congresso, a pauta do governo é fundamentalmente uma pauta que depende da aprovação do Congresso, sem o Congresso não consegue seguir adiante, a grande prioridade do ano para o governo é aprovar a reforma tributária, né, então assim, eu acho que há uma tentativa de minimizar os conflitos, né, de administrar as questões que vão surgindo, é da forma mais tranquila possível, né, de forma a provocar o mínimo possível de barulho, e aí tem, você tem a situação aí de ministros com sérios problemas, né, com acusações graves, e o governo não toma uma ação, né, porque tem medo de que isso prejudique a sua relação com partidos que estão ali com um pé no governo, o outro fora, né, não é uma situação ainda plenamente segura. O ministro do STF, André Mendonça, foi sorteado relator de ações contra o deputado federal, Nicolas Ferreira, por falas transfóbicas que fez na tribuna da Câmara no Dia Internacional da Mulher, dia 8, essa semana. Ele é alvo de três notícias crime já. E no Congresso, o Conselho de Ética da Câmara recebeu uma solicitação assinada por parlamentares do PSOL, PSB, PDT e Rede Sustentabilidade, questionando as declarações do deputado. Vamos acompanhar para ver no que dá. Também essa semana, o ministro do STJ, Humberto Martins, encaminhou ao STF uma ação contra o governador Romeu Zema por sugerir que o presidente Lula fez vista grossa aos atos antidemocráticos em 8 de janeiro, em Brasília, para poder, abre aspas, posar de vítima. Essa declaração do governador foi feita ainda em janeiro, mas agora houve essa ação do ministro do STJ mandando essa ação para o ministro Alexandre de Moraes. A ação foi movida por dois deputados federais do PT e foi incorporada ao inquérito sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Zema comentou a ação, ele se disse favorável à investigação, disse também que ele se fez algo errado, tem que pagar, mas ele acha que questionar algo que, segundo disse, aconteceu, não é nenhum crime, é um direito em toda a democracia. E o governador Romeu Zema fez essa semana reuniões com parlamentares dos três maiores partidos da base, PPPL e PSD. Essa é uma grande novidade, não é, Tayana? Isso. Ele começou pelos partidos, os partidos com maior bancada aqui na Assembleia, né, os três que juntos somam vinte e cinco deputados, mas a ideia é que o governador se reúna com todos os partidos da base fazendo esse gesto de construir pontes com a base dele, de ter uma relação melhor com esses deputados. Ele que foi muito criticado no primeiro mandato por conta do diálogo truncado com a Assembleia, vários parlamentares reclamavam que não eram recebidos pelo governador e até agora eles já tinham se encontrado com o vice Matheus Simões, com o secretário Igor Eto, mas não com o governador Zema. E aí, como eu falei, a ideia é que ele se encontre com todos os outros partidos e os parlamentares valorizaram muito isso, os que já tiveram encontros, que eles postaram nas redes sociais, postaram vídeo, foto. Então é um movimento diferente do governador para tentar começar essa relação de outra forma, inclusive agora que as comissões aqui na Assembleia estão definidas, os presidentes e vices já estão errados, eleitos, então agora é hora que os projetos vão começar a andar e ele vai precisar do apoio da base dele para provar os projetos de interesse aqui na casa. É agora que a bola vai começar a rolar. Nós, inclusive, também recebemos aqui no Mundo Político ao longo da semana o deputado Gustavo Santana, do PL, que é líder do bloco Avança Minas, um dos blocos governistas da casa, que reúne 24 parlamentares de nove partidos. E a gente recebeu o deputado Gustavo um dia após o encontro da bancada do partido dele, o PL, com Zema. Gustavo relatou que, inclusive, o deputado Gustavo, que esse encontro serviu para Zema parar arestas com alguns deputados da legenda da área de segurança pública, que cobram continuamente o governo o cumprimento de um acordo de reposição salarial que foi firmado no mandato passado e acabou não sendo cumprido. Então, houve ali um diálogo para tentar se restabelecer negociações. O deputado Gustavo Santana elogiou muito essa disposição de Zema de estabelecer uma relação diferente com o parlamento, de conversar mais com os deputados, mas alertou que nenhum projeto vai passar aqui na casa sem uma profunda discussão de mérito. Vamos ver o que ele nos disse. Sempre tem que ter diálogo, sempre. Porque nós demonstramos isso até no início, quando começou a disputa do nome do Tadeu que nós colocamos, não tem imposição, não pode ter. Essa casa tem que ser respeitada, todos os 77 deputados têm que ser respeitados, independente de sua ideologia política, se é oposição, se é governo. Não, a casa, a Assembleia Legislativa é um poder. Então, tem que haver o diálogo. Não adianta só falar que tem X deputados apoiando, que vai engolir, passar a goela abaixo, não vai respeitar o parlamento. Não, eu sou o primeiro a levantar a voz para respeitar os meus 76 colegas. Quarta-feira foi Dia Internacional da Mulher e esse foi o assunto dominante no dia 8 em todos os veículos. A mídia fez uma extensa cobertura do pacote de medidas e decretos do governo Lula, focado no enfrentamento dos problemas das mulheres em áreas sociais e econômicas, e com destaque para mercado de trabalho. Lula assinou o projeto de lei da igualdade salarial que prevê sanção para empresas que não praticarem a equiparação entre homens e mulheres. Tayana, o que mais trouxe o pacote do dia 8? Trouxe muita coisa. São 25 medidas. Dentre elas, tem construção de casas populares para mulheres, distribuição de absorvente para pessoa de baixa renda, tem a regulamentação de um projeto que visa reservar 8% de cotas no serviço público para mulheres vítimas de violência, tem viaturas para a lei Maria da Penha. E o projeto com maior destaque, foi esse que teve maior destaque na imprensa, foi esse que você falou que as empresas que não pagarem salários iguais para homens ou mulheres podem ser multadas em até 10 vezes o valor do maior salário dessa empresa. O projeto vai para o Congresso e é um projeto que deixa claro que homens e mulheres na mesma posição, no mesmo cargo, com o mesmo tempo de casa, com a mesma escolaridade. Então, assim, o fato da mulher receber menos só porque é mulher. E faz sentido o Lula assinar para esse público feminino, ele que desde o início do governo dele tem falado que quer focar nesse público, porque os níveis de rejeição, lembrando da campanha, na época da campanha os níveis de rejeição entre as mulheres eram muito menores, para o governo Lula, muito menores do que o adversário na época, Jair Bolsonaro. E a aprovação do governo Lula também é melhor entre o público feminino. Então, ele está usando o 8 de março para marcar essa importância que ele já vinha anunciando que daria para o eleitorado feminino dentro do governo dele. E na Assembleia também foi um dia de votação no plenário de projetos de interesse das mulheres. Teve uma polêmica, um assunto que rendeu polêmica, né, Marco? É isso, Vivian, a ideia inicial da casa era similar ao que foi feito no plano federal, fazer no dia 8 de março um dia de aprovação de propostas importantes para as mulheres. Isso, de fato, até aconteceu. Foram pautados ao todo oito projetos relacionados a causas femininas e sete deles foram aprovados em primeiro turno. Dois tratam especificamente do combate à violência contra a mulher. Um deles para a divulgação de telefones para denúncias nas contas de água e luz do Estado e outro que trata de ações de reeducação de agressores. A polêmica foi em torno de um outro projeto que cria o programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher. É uma proposta aí de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Andréa de Jesus e Leninha, do PT, e da deputada Ana Paula Siqueira, da Rede. Esse teve a votação adiada porque recebeu uma emenda em plenário apresentada ali pelo deputado Coronel Sandro do PL com o apoio de outros 13 parlamentares, incluindo quatro deputadas. A emenda retira da proposta o artigo 3º, que considera violência política, por exemplo, depreciar candidata ao cargo eletivo ou mesmo ocupante de mandato em razão da sua condição de mulher e assediá-las, constrangê-las, ameaçá-las, humilhá-las, enfim, por meio de falas, posturas, gestos, enfim, para dificultar ou a campanha eleitoral ou o próprio exercício da atividade política por essas mulheres. Mas os autores da emenda entenderam que a expressão violência política no texto ficou muito genérica e abstrata. Foi o que eles disseram. Caberá agora, com essa emenda que foi apresentada no plenário, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher apreciá-la e emitir parecer. A gente recebeu, aqui no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a vice-presidenta da Assembleia, a deputada Leninha, que foi uma das autoras da proposta. Ela veio fazer um balanço das lutas históricas por maior representatividade feminina nos espaços de poder e defendeu a continuidade da discussão e aprovação dessa proposta. O projeto que tratava da violência política de gênero é um projeto que foi retirado de pauta porque ele recebeu emendas, mas ele não está sendo retirado do debate. Nós vamos continuar debatendo esse projeto. Primeiro, gente, olha só, não dá para a gente estar em um parlamento em que a nossa decisão, em que o nosso posicionamento tem que ser silenciado, questionado e, às vezes, ser violentado pelos homens. Eu queria fazer isso. Prestem atenção no comportamento de determinados parlamentares que, na nossa avaliação, às vezes, são muito valentes, fortes com a gente, mas, às vezes, não tratam os homens da mesma forma. Então, nós estamos falando de um lugar de fala de mulheres que trazem pautas legítimas. É lógico, não são pautas de unanimidade, são pautas importantes. E aqui nós temos uma diversidade muito grande de posicionamento, um bom debate é preciso ser feito, mas nós não vamos permitir nessa legislatura que a gente seja silenciada, que a gente seja desqualificada, que a gente seja, de certa forma, intimidada a não se posicionar com as pautas que a gente traz. A resenha do Mundo Político se despede aqui com uma dica. Uma das entrevistas da semana foi muito bacana com o documentarista e produtor de cinema João Moreira Salles. Ele veio falar sobre um livro que acaba de lançar, Arrabalde, em busca da Amazônia. Se você ainda não assistiu, não perca. A entrevista é uma reflexão incrível sobre a região que ele aponta como o maior patrimônio dos brasileiros. O programa está disponível no portal da Assembleia, no link da TV. Marco, Tayana, obrigada, valeu. Obrigado, Vivi, obrigado, Tayana. Aproveitar para agradecer a parceria permanente de vocês aqui no cotidiano do nosso mundo político. Fazemos juntos esse programa e é por isso que conseguimos... E o outro da semana inteira, né? É por isso que conseguimos ter entrevistas importantes, por exemplo, como a de João Moreira Salles, interessante para quem nos assiste, realmente uma reflexão imperdível sobre a Amazônia. É isso aí. Tayana, obrigada. Obrigada, gente. Que hoje está substituindo o Heitor com todo o brilho que ele também tem. Obrigada, obrigada. É isso aí, gente. Até a semana que vem. É isso aí, gente. Assim que vem.